Vou encerrar esse bloco com uma mensagem de Chico Xavier, que diz que você nasceu no lar que precisava, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com as suas possas. Possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente, e para sua realização, teus parentes, amigos, são as almas que você atraiu com a sua própria afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sob o seu controle. Você escolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia à existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atenção e repulsão, atração e repulsão, na sua jornada. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está aqui, em suas mãos. Reprograme sua meta, busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém, isso é ótimo, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, agora, e fazer um novo fim. Entende? Obrigada, Luiz. Obrigada, eu volto já. Obrigada, Luiz. 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 Obrigado.